Rogério, quando você decidiu se transformar em treinador, você foi em São Paulo e depois saiu do São Paulo. Aí, a conversa foi a seguinte, que pena, nunca mais vai treinar o São Paulo, ele ficou tão magoado que ele nunca mais vai treinar o São Paulo. Eu sei que nunca é uma palavra perigosa, mas isso foi dito naquela época. Essa é uma pergunta, esse nunca ainda existe ou não existe. E a outra, no futebol brasileiro, no futebol brasileiro, você se vê dirigindo, por exemplo, um arquirrival do São Paulo, no estado de São Paulo, ou não? Wanderlei, eu te conheci menos polêmico, sabia? E eu te conheci não fugindo de nenhuma pergunta. É verdade, tem razão, mas a gente amadurece com o passar do tempo, né? Todos nós. Primeiro que eu nunca falei que nunca treinaria o São Paulo, né? Eu acho só que a gente tem uma carreira tão bacana como jogador do clube, que às vezes você pode manchar ela em outra função. Não acho que foi o Carlos, a primeira passagem, tá? Mas um dia, com certeza, nós voltaremos ao Morumbi. Eu já moro bem pertinho do Morumbi e o São Paulo faz tão parte da minha vida. E sobre treinar, o Mike Rival, você deve estar se referindo, Palmeiras-Corinthians, acredito eu que você deve estar se referindo, né? Eu acho que não, se eu não me engano foi o Gagliotti que falou uma vez, que não é conveniente. Então, assim, eu tenho o maior respeito pelo Corinthians e pelo Palmeiras, mas você já imaginou aquele torcedor do São Paulo que fez uma tatuagem no braço, você vê, né? Então, assim, por mais que você goste do futebol, e eu acho que isso é da profissão, realmente, né? Eu acho muito difícil, primeiro, que exista um interesse, eu acho que não existirá o interesse de Palmeiras e Corinthians para me contratar. E segundo, que seria muito improvável, por essa história que se criou, até eu acho que perderia um pouco de todo o contexto da história que se criou, do respeito, mas também da rivalidade que existe. Como nós fomos treinar, eu falei agora esses dias aí na TV Gazeta, nós fomos treinar no Palmeiras e fomos muito bem recebidos lá. Toda vez que a gente vai lá, a gente é recebido, assim, eu, particularmente, né? Que fui sempre adversário do Palmeiras, mas fomos sempre muito bem recebidos. Na Arena Corinthians também, nós fomos bem recebidos. Então, assim, eu acho que o sentido... Ainda tem algum brilho no futebol quando você mantém essa rivalidade misturada com o respeito com os grandes adversários, que foram, sem dúvida nenhuma, vamos ter a prova disso, grandes adversários Palmeiras e Corinthians e São Paulo. Sempre boa resposta.